Mega Drive, o passado é agora! Bom galerinha, estamos eu aqui de novo pela primeira vez Mais um recado pra Tektor e agora sobre um novo controle de 6 botões pra Mega Drive, né? E nos últimos dias lançou-se o novo controle de 6 botões pra Mega Drive Deu aquela euforia nos grupos de WhatsApp Galera mandando, comunidade Mega Drive no Facebook Pessoal me mandando inbox Diego, o novo controle de 6 botões, o que você achou? O que você achou? É chegada a verdadeira hora do tão esperado controle de 6 botões Sim, a Tektor deixou a desejar mais uma vez, né? Como já é de praxe, né? Tektor, né? Eu queria falar pra vocês, mostrar pra vocês a foto do controle Essas imagens são do colecionador Ricardo Regis Ricardo, muito obrigado aí, ele que cedeu essas imagens aí E sim, eu não comprei o novo controle de 6 botões, né? Por quê? Porque eu estava numa expectativa muito grande Que o controle viesse de uma forma sensacional, né? E como vocês podem ver agora, exatamente agora, nessa última imagem Sim, corta pra mim Cara, o controle não vem na caixa Meu Deus! Tektor, mano O que vocês estão pensando, mano? Segue as imagens Bom, como vocês podem ver A Tektor teve a cara de pau de lançar um controle de 6 botões Branco, né? E detalhe Eu acho que a Tektor peca nesse quesito Em lançar um controle de 6 botões da cor branca Sem o logo da empresa Isso identifica como caracteriza Caracteriza como controle pirata Lança o controle de uma forma totalmente anônima Só coloca lá no site e põe pra vender Eles não se deram nem o trabalho de colocar o logo da SEGA Ou da Tektor Sim, claro Nós podemos entender que se colocar o logo da SEGA Tem que pagar os royalties pra SEGA Mas e se colocar o da Tektor? Tem que pagar pra Tektor também? Talvez até tenha, né? Mas nem o trabalho de querer fazer isso Eles não tiveram, né? E detalhe O botão Mode Mode, ele foi eliminado do controle, né? Então, tá aí mais uma característica Eu vejo a galera pesando muito sobre isso Mas, cara Sinceramente, eu em mais de 15 anos jogando o Mega Drive Eu nunca usei o botão Mode Então, por mim, tanto faz como tanto fez A diferença tá na cor A Tektor parece que não sabe Vem comigo, ó Corta pra mim Cadê os caras do marketing da Tektor? Cadê os caras que é o sangue no zóio? Cadê os caras que falam Não, vamos lançar um controle preto Com uma pegada foda Pra comemorar um novo Mega Drive A Tektor ressurgiu das cinzas E de repente ela aparece nas redes sociais Lançando um novo Mega Drive E lança lá o Pense Bem E todo mundo já fica naquela euforia Eu vou comprar o Mega Eu vou comprar o Mega Todo mundo compra o Mega E aí, espera... E detalhe A primeira coisa que eu perguntei pro presidente da Tektor Era sobre o controle de seis botões, né? Ele disse que futuramente Futuramente lançou agora, né? Um controle Segundo ao Ricardo Regis O dono desse controle, né? Ele disse Fez uma análise, né? Bem simples O controle, ele está com Uma mesma base O mesmo layout Do controle cinza da Tektor Então o controle está muito bom Aparentemente a qualidade do controle é boa O cabo do controle Ele causa um pouquinho de medo Porque é um cabo mais fino Parece que vai quebrar Não sei eu pelas minhas palavras Isso pelas palavras dele Mais um dos maiores colecionadores do Brasil Mas, enfim, Tektor Por que que vocês lançaram dessa maneira Um controle de seis botões Branco De cor branca Que não tem nada a ver com o console Que é preto Não tem nostalgia nenhuma Um produto sem caixa Sem logo da Tektor Aí, cara, eu vou mostrar pra vocês aqui Eu vou achar aqui Cadê? Eita, cuzão Caiu tudo aqui Alguém assim mesmo Esse aqui É um controle de seis botões Da Genesis Né? Ele também é considerado como PG Ele vem numa caixa de papelão dura Dura Papelão, mano Isso aqui é coisa linda Ele vem num plastiquinho Ele vem com manual Olha só O manual, mano Eu posso sentir isso, mano Já viu controle pirata com manual, mano? Me consuma E detalhe Eu nunca abri esse controle, mano E eu vou abrir aqui, ó Um box ao vivo Do controle pirata PG Que custa Trinta reais Bom Dá uma olhada aí O controle é a mesma réplica Do controle Original de seis botões Do Mega Drive Ele tem os botões Macio Start Normal Turbo Slon Coisa que a Tektor Não se dá mais luxo De fazer isso hoje em dia E vem numa caixa de papelão Cara As pessoas me perguntam Se vale a pena Comprar um novo controle Da Tektoy Acho que A empresa não precisa Esperar nada de mim Né? Mas O que que eu vou responder Pros fãs? Né? Porque querendo ou não Eles me abordam também, né? Eu sou uma referência No mundo do Mega E tipo Eu tenho que dar uma resposta Eu vou recomendar Não, cara Compra lá um controle De 120 reais Você otário Compra lá Enquanto isso Os caras da PG Marca pirata Com 30 contas Dá pra você comprar Quatro desse, cara E outro Vai render bem mais Do que um só Da Tektoy Que tem aparência pirata Né? Então Eu acho que Tá na hora da empresa Sim Vamos levar Vamos pensar na empresa também, né? A empresa paga imposto Paga água Paga luz Paga aluguel Paga internet Paga o caralho Quatro Tudo bem Isso aqui não Isso aqui é Importado É contrabando É China É outro país É Paraguai Né? Tem mais opções Não paga imposto Tributação Não tem funcionário Não tem nada Tudo bem Né? Mas Tektoy Vocês são original Vocês são foda Vocês é os caras Que falam Não, mas vamos lançar o bagulho E os caras Vão lá e compram Porque vocês É a Tektoy Vocês é referência Esses caras aqui É anônimo Esses caras aqui Tinha que ser os controle Lixo da vida Mas esses caras Têm uma qualidade Incrível, cara A pessoa me pergunta Assim, colecionador Você tem coragem Pagar 120 reais Em um controle Sem a caixa Aí eu fico pensando Assim, porra Aí tá de sacanagem Né Tektoy E um recado Aí pro Olímpio Que é gerente Lá da Tektoy Um dos caras Cabeça Que aprovou Esse controle A ordem Com certeza Vem de cima Ele só tem que Acatar também Mesmo que ele seja Um gerente Eu acho que precisa Alguém abraçar Um pouquinho Das ideias dos fãs O fã não vai sustentar A empresa Sim Mas o fã Tá ali acompanhando Que é o melhor Cara Se fosse pra mim Dar 120 reais Hoje Hoje Presta atenção Tektoy Se fosse pra mim Dar 120 reais Hoje Eu daria 120 reais Num controle Pirata da PG Cara Por quê? Porque a qualidade É ótima Né E isso é fato E o da Tektoy A qualidade É duvidosa Vocês estão vendendo Produto de origem Duvidosa Né Hoje em dia A gente tem internet Tem amigo Né Eu não sei Se o público-alvo Somos nós Retro-gamers Eu acredito que não Seja crianças infantis Né Que não entende nada De Mega Drive E tal Mas cara Vocês estão Querendo resgatar A nostalgia Com o comercial Do novo Mega E põe trailer bonito Na página de vocês Vocês não dão Atenção pros fã Mano Isso aí é uma falta De respeito Vocês tem que começar A considerar a gente Porque nós somos Consumidores E não é só eu Né Eu acompanhei Toda essa saga Aí Eu vi todo mundo Questionando Reclamando Porra A Tektoy É foda Mas de novo Os cara faz de qualquer jeito E vende Manda pra nós Pra nós comprar Não é assim Tá na hora de vocês Começar a produzir Desenvolver Uma das coisas Que eu já dei ideia Nesse vídeo Já dei ideia Nos vídeos anteriores Retorno a falar Vender o Mega Drive É edição especial Turma da Mônica A caixa bonita O Retro Gamer A galera compra Mano Né Tudo bem Ah vamos pagar uns Heart maior Lá pro Maurício Acho que é Maurício O criador da Mônica Vamos pagar Vamos Mas o produto de vocês Vai tá em alta No mercado O nome Tektoy Vai tá em alta Cadê os caras Do marketing Pra pensar E dar umas ideias Dessa aí Mano Então Tá na hora De vocês Começar a desenvolver Um produto Bom De qualidade Sem origem Duvidosa Chegar assim Ó gente Tá aqui ó Esse aqui É o novo Mega Drive Não é pegar o Mega Drive Testar todos os jogos Da biblioteca Colocar vídeo no canal Pro pessoal ver se tá bom Se tá ruim Tá mais ou menos Tem que chegar chegando Cara Vocês tem o poder disso Vocês tem a licença Vocês são parceiro da Sega Envolve um dinheiro Envolve Mas vocês tem que Vocês tem que começar A planejar Dá uma lida lá na história Da Microsoft lá Que perdia 200 dólares Lá Cada Xbox clássico Que vendia Olha o retorno Bilionário Que os caras tiveram No Xbox 360 Faz uma jogada De mestre dessa Pô Agora lança os produtos Sem caixa Sem logo Sem botão Aí vocês estão querendo Lascar com mais tudo Né mano Cara Tinha um lançamento De um controle De seis botões Da Tectoy Tinha que ser Um negócio extraordinário Tinha que ser Um negócio agressivo Tinha que ser Aquele negócio impactante Caralho Chegou o controle De seis botões Da Tectoy Agora vocês Da Tectoy Vocês veem alguém Fazendo um review Falando Olha mano O controle é muito bom É sensacional Caramba Tá foda Ninguém tá falando isso Mais mano Ninguém nem fala isso Já tem mais de 20 anos E tá na hora De vocês se tocar Não é só ganhar dinheiro Vocês tem que produzir Assim um produto De qualidade Uma ou outra Que não vai sair 100% Mas até entende Mas tipo Começar a bacalhar Com sequência Né Isso eu não quero Nem citar aí Os erros De português Né No novo Mega Drive Tanto na caixa da Mônica No controle Na caixa do Mega No Mega Drive Inclusive a gente Achou até um erro De letra maiúscula É No controle Esses dias Ao vivo Em uma live Transmissão minha É um erro Que ninguém citou ainda Então tá na hora De vocês Do marketing Da Tectoy Ouvi os fãs Ouvi É sério Ouvi a gente Criam um tópico Uma enquete Usa a página De vocês no Facebook Galera O que vocês acham Qual que é o modelo Eu achei muito bacana Muito foda Quando vocês Deram a opção Para os fãs De escolher a caixa clássica E a caixa moderna Do novo Mega Que vocês fizeram a arte Cara Lança agora O Mega Drive Com a arte moderna Porra Não vai vender Eu vou ter que comprar mais um Seu colecionador Quem que não vai comprar Tá certo Não vai vender A grandes quantidades O valor esperado Mas o público Tá em alta A caixa do Turma da Mônica Uma edição Turma da Mônica Um controle A cor branca Não é questionando Da cor branca Do controle Não é que a cor branca É zoada A cor branca ficou foda Os botões ali Ficou foda Mas não tem nada a ver Com a proposta inicial Mega Drive Nostalgia Tec Toys Nós te amamos Então Tá ligado Deixou a desejar muito Vocês aí Vocês estão ramelando Nesses negócios Nesses lançamentos De origem duvidosa Hoje em dia Se a pessoa Falar O que você acha Compre esse karaokê Esse aparelho de DVD Da Tectoy Vocês acham que eu vou ter Eu me baseando Pelo mega Me baseando Pelo controle Me baseando Por outros produtos Que já deixou Que teve origem duvidosa Deixou a desejar Vocês acham mesmo Que eu vou Pegar e falar Não amigo Vai lá e compra O DVD da Tectoy Compre o karaokê Que é bom Cara A marca de vocês Tá ficando queimada Falem bem ou falem mal O importante é falem de mim Só que chega uma hora Que todo mundo Vai começar a ignorar Nossa Ah lançou mais um Beleza Foi a mesma coisa Que aconteceu Com o controle De seis botões Eu não vou comprar O controle de seis botões Simplesmente Por causa da caixa Que a gente coleciona Eu faço questão da caixa E outros colecionadores Falaram Nossa Sem a caixa Não vale Nossa Pra você ver Como que é uma caixa De papelão Tão insignificante Né Acho que não gastou O que? Cinco reais Dava pra colocar Esse cinco reais Pro consumidor pagar Né Tipo Pra gente ficar mais feliz Por causa de uma caixa De papelão Deixou a desejar Isso porque a caixa É coisa simples Né A funcionalidade do controle É de origem duvidosa Né Mas Aparentemente Pelo que relataram Né Já até pedi informações De outras pessoas O controle funciona Perfeitamente Ele lembra muito O controle cinza Da Tectoy Onde é que tá o cinza O cinza tá aqui Não sei se tá vendo E eu tenho um outro Da Tectoy O antigo mesmo Verdadeiro Então galerinha É Recado dado pra Tectoy Melhore os produtos De vocês A qualidade de vocês É Dê uma atenção maior Pro que o fã quer Né Traz Essa nostalgia Tenta juntar o útil Com o agradável Tenta É Entrar na mente Nostálgica do pessoal E atingir A nova geração Eu acho que É Se vocês conseguirem Unir isso Vocês tem uma equipe Né Eu sou sozinho A internet Tá em peso Pra ajudar Então Acho que tá na hora De alguém começar A desenvolver a missão Recado dado Pra Tectoy Se vocês curtiram Esse novo controle Sem caixa Sem botão Sem logo Deixa no comentário E essa é uma crítica Construtiva Por quê? Pra quem é Porque eu sou fã Sou colecionador Sou amante Do Mega Drive Como vocês podem ver E toda vez que lançar Alguma coisa aí A gente vai correr junto Né Parabéns Para mal Né Importante a gente Tá junto aí Com todo mundo E tirar as dúvidas Da galera Que anda me perguntando aí Que interage aí Comigo E um abraço aí Pra todo mundo Que me acompanha aí Beleza? Mega Drive O passado É agora Vai ter na contenção Vai ter na contenção Novo controle De seis botões Da Tectoy É bom Vai Uh